Este item permite a alteração de data programada para pagamento de um documento aumentando ou reduzindo o prazo, permitindo que a previsão do fluxo de caixa fique correta. Clique em lançamento, alteração de data programada. Clique em selecionar documentos, procurar, seleciona um documento, clique em confirmar. Clique no ícone calendário para alterar a data. Clique no botão confirmar para validar a operação. Ficamos por aqui e até o próximo EAD. Clique no botão confirmar para alterar a data programada. Clique no botão confirmar para extraordinário. Você vai ser um documento de um documento de sua experiência correta. Clique no botão confirmar a 워calfimana do fluxo de caixa. Colique no bottão confirmar a ausslação de 40 созд complementos. Clique no botão confirmar à decimétconomic savvy. Clique no botão confirmar a legenda seu cidad clássico Fame已经 perfumado emderada. Legenda Adriana Zanotto